Ê parceiro, é o pelo do carneiro mineiro De mandrago parceiro Imaginei o sonho que eu ia pro te viver Eu e a tal da Marihuana andando por aê Eu dando uns pega nela e vendo o dia amanhecer E num do Zé Povin mandando ele se fuder E ela não surta, não faz loucura Ela é da pura, do pé da bucha Já me livrou de várias fissuras Mas também já me viu tomar salve de viatura Me contou que tranquilizou e me fez sorrir na madruga E a sombra e a louca escura Fez meu coroa ficar cheio de ódio Querer dar uma surga, seu povo Pra que cê fuma? Desculpa, dei um pega sim Mas sou batalhador Fumei só daquilo que foi meu bolso que plantou Não precisa brisar em mim Não sou revendedor Então tu não vai ser chamado pra depois Sem estresse eu tô relax Sem estresse eu tô relax Sem estresse eu tô relax Imaginei o sonho que eu ia pro te viver Eu e a tal da Marihuana andando por aí Eu dando uns pega nela e vendo o dia amanhecer E num do Zé Povin mandando ele se fuder E ela não surta, não faz loucura Ela é da pura, do pé da bucha Já me livrou de várias fissuras Mas também já me viu tomar salve de viatura Me contou que tranquilizou e me fez sorrir na madruga E a sombra e a louca escura Fez meu coroa ficar cheio de ódio Querer dar uma surga Se eu pô, pra que cê fuma? Desculpa, dei um pega sim Mas sou batalhador Fumei só daquilo que foi meu bolso que plantou Não precisa brisar em mim Não sou revendedor Então tu não vai ser chamado pra depô Sem estresse, eu tô relax Dá meu bec, dá meu bec Sem estresse, dá meu bec Tô relax, tô relax Sem estresse, dá meu bec Tô relax, tô relax Só dá meu bec Sem estresse, tô relax Só dá meu bec 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 DJ Victor Meu sonho que eu ia pro te viver Eu e a tal da Marihuana andando por aí Eu dando uns pega nela e vendo o dia amanhecer E num do Zé Povin mandando ele se puder E ela não surta, não faz loucura Ela é da pura, do pé da bucha